Seguir em frente, acabando com todos que entrem no seu caminho usando apenas seus punhos e pés para chegar à próxima fase. E de novo, de novo, e de novo. Essa é a essência de um dos gêneros favoritos de inúmeros gamers de longa data em todo o mundo. O Beat'em Up. Inspirado por filmes de artes marciais como O Jogo da Morte e Detonando em Barcelona, Kung Fu Master, produzido pela Iron e lançado em 1984, foi o primeiro jogo a conter os elementos básicos do gênero, como a necessidade de derrotar múltiplos inimigos utilizando ataques corpo a corpo, a rolagem de tela e a presença de um chefe no final de cada fase que precisa de vários golpes para ser derrotado. Novos elementos foram introduzidos ao gênero com Renegade, produzido pela Technos Japan e lançado dois anos depois, em 1986. Ao invés da temática orientalizada de Kung Fu Master, Renegade traz pela primeira vez ao gênero o conceito de brigas contra gangues em cenários urbanos, como metrôs, portos, becos e estacionamentos. Na jogabilidade, também tivemos novidades que se estabeleceriam como padrões do gênero, como inimigos que precisam de múltiplos golpes para serem derrotados, a possibilidade de fazer combos e a liberdade para se movimentar também em eixo vertical. No entanto, foi no ano seguinte com Double Dragon, produzido pela mesma Technos Japan, que o gênero se tornou uma verdadeira febre nos arcades. Além de manter os conceitos introduzidos em Renegade, Double Dragon ainda adicionou outros elementos novos à fórmula, como a possibilidade de jogar em multiplayer cooperativo e de pegar armas e outros objetos espalhados pelas fases para usar contra os inimigos. A quantidade de movimentos que o jogador tinha à disposição também foi expandida comparado a Renegade, e o level design também foi modificado para aquilo que se tornaria o padrão do gênero a partir dali. Ao contrário de Renegade, onde as fases se limitavam a um único cenário, em Double Dragon as fases são divididas em várias sessões diferentes, onde para avançar para a sessão seguinte o jogador precisa derrotar um número de inimigos pré-determinado. O jogo foi um enorme sucesso, recebendo ports para 15 plataformas diferentes e influenciou direta e indiretamente praticamente todos os jogos do gênero lançados posteriormente. No entanto, o gênero ainda tinha sim muito o que evoluir. Embora a Double Dragon tenha melhorado vários elementos presentes em Renegade e introduzido outros novos, a jogabilidade ainda tinha lá seus problemas que deixavam a experiência um pouco frustrante em certos momentos. No entanto, todos esses problemas foram resolvidos em 1989 com o lançamento de Final Fight. Produzido pela Capcom, o jogo não só resolveu os defeitos da jogabilidade de Double Dragon, como também aperfeiçoou tudo aquilo que já havia dado certo no game da Technos Japan. Os controles foram simplificados, melhorando bastante a experiência, e agora pela primeira vez, era possível escolher entre três personagens diferentes, tendo cada um o seu próprio conjunto de movimentos e diferenças de velocidade, força e alcance dos golpes. Não demorou para o jogo cair nas graças dos jogadores e colocar o gênero um patamar acima, tanto tecnicamente quanto comercialmente. Final Fight passou a ser o exemplo a ser seguido pelas demais produtoras de como deve ser feito um bom beat'em up, e a Capcom, impulsionada pelo sucesso do game, produziu vários outros jogos do gênero durante a década de 90 para suas placas de arcades CPS 1 e CPS 2, contribuindo para deixar os beat'em ups marcados para sempre na história da indústria. Portanto, caro amigo retro gamer, pegue seu frango assado na lata de lixo, pois nesta que é a sexta edição do nosso Retro Top, vamos listar os cinco melhores beat'em ups produzidos pela Capcom para os arcades. Número 5 Marcando o início da parceria entre Capcom e Marvel, The Punisher fica facilmente no hall de melhores jogos de arcade baseados em personagens de HQs já feitos. Lançado em abril de 1993, o jogo nos coloca no papel de Frank Castle, um ex-capitão da marinha americana que sai pelas ruas de Nova York em busca de vingança contra os membros de uma máfia que assassinaram sua mulher e seus filhos. Além de Punisher, Nick Fury também é um personagem jogável. No entanto, ele pode ser controlado apenas pelo segundo jogador, e seus movimentos são os mesmos de Punisher. Mas apesar de contar com apenas dois personagens com movesets iguais, o jogo compensa isso com uma grande variedade de movimentos possíveis, além de uma imensa gama de objetos e armas, incluindo armas de fogo que podem ser utilizadas para dar cabo dos inimigos. Em determinados momentos, Punisher saca sua pistola, e como ela tem munição infinita, você pode mandar bala nos inimigos sem dó, o que é bem divertido e ajuda a dar mais variedade ao gameplay. O que eu nunca entendi é porque ele não anda logo com a arma em punho e simplesmente manda chumbo em todo mundo, já que ela tem munição infinita mesmo. Mas enfim, lógica de videogames não foram feitas para serem questionadas. A jogabilidade é excelente. Os controles são bastante fluidos e responsivos, nunca te deixando na mão em momento algum. Diferente de muitos jogos do gênero produzidos pela Capon, o jogo não tem corrida, mas pressionando duas vezes para a esquerda ou direita, é possível executar um rolamento que permite ao jogador se mover com mais velocidade, o que acrescenta bastante dinamismo ao gameplay, ainda mais porque você pode se mover para qualquer direção durante o rolamento e não apenas para a frente. As granadas, que você solta pulando e apertando os botões de ataque e pulo juntos, também é outro recurso bastante útil, principalmente para se livrar de emboscadas, caso esteja com pouco life e não queira usar o ataque especial que consome um pouco da sua energia. Os gráficos estão certamente entre os melhores já vistos na CPS 1. Os sprites são grandes, com ótimas animações e um bom nível de detalhes. Os cenários são aqueles já clichês em jogos do gênero, como ruas, portos, bares, entre outros. Nada especial nesse aspecto, mas também nada muito ruim. Um toque bacana são as onomatopeias tradicionais dos quadrinhos que acompanham nossas ações, como os plans dos tiros ou os cracks dos nossos golpes acertando os inimigos. Os impactos dos golpes também são muito bem feitos. É extremamente prazeroso bater nos inimigos e ver a tela tremer com a força dos seus ataques. Os efeitos sonoros são bastante caprichados e definitivamente ajudam a tornar a experiência ainda mais divertida. Muitas vezes, você vai querer pegar objetos e jogar nos inimigos só pra ver o barulho deles quebrando. Já a música, mesmo tendo sido composta por Yoko Shimomura e Isao Abe, a mesma dupla que compôs a trilha de Street Fighter 2, é apenas boa. Você não vai ouvir nenhum tema marcante, mas nenhuma música irritante ou repetitiva demais também. A dificuldade do jogo progride de uma forma bastante satisfatória no decorrer das suas seis fases. Há sim certos momentos em que você não vai conseguir escapar de levar porrada dos inimigos, já que em determinados momentos, ficam muitos ao mesmo tempo na tela. Mas um jogo de arcade sempre precisa dos seus momentos impossíveis pra arrancar mais fichas dos jogadores. No entanto, no geral, a dificuldade de The Punisher é bem mais equilibrada do que a da grande maioria dos games do gênero, e dificilmente o jogador se sentirá frustrado em algum momento. E mesmo quando o game over acontece, ainda assim isso não chega a ser tão ruim, já que a tela de continuidade do game é uma das melhores da história do gênero. O jogo tem uma boa variedade de inimigos, e nenhum deles chega a ser apelão demais. No entanto, nas fases mais adiantadas, eles sempre vêm em grandes grupos, o que acaba sendo uma opção bem melhor de desafiar o jogador. Os chefes dão um certo trabalho, principalmente por serem muito difíceis de se acertar com os ataques normais, então eu sempre tento guardar as granadas pra eles. Em junho de 1994, foi lançado um port para o Mega Drive desenvolvido pela Sculptured Software, mas infelizmente o jogo não ficou muito bom. Além das óbvias perdas gráficas e sonoras, os controles também perderam bastante o dinamismo e a fluidez presentes na versão arcade, e a movimentação é um tanto quanto travada. Portanto, eu não recomendo essa versão. Agora a versão arcade, essa é praticamente obrigatória pra qualquer fã de Beat'em Up que se preze. Sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Número 4 Lançado em outubro de 1994, Armored Warriors foge da tradicional ambientação contemporânea das brigas em ruas de grandes metrópoles e nos coloca, no ano de 2281, no controle de mechas em uma missão para salvar o planeta Raya das mãos de Ezreal, um ciborgue que se rebelou contra o próprio reino e está sequestrando os habitantes locais para transformá-los em seu próprio exército de ciborgues. O jogador pode escolher entre quatro mechas, cada um pilotado por um personagem diferente, e até três jogadores podem cair na pancadaria ao mesmo tempo. Cada mecha possui as tradicionais diferenças de atributos presentes nos jogos do gênero. Glória é o robô mais equilibrado, Reptus e Fordy são os mais velozes e menos resistentes, e Gulding é o mais forte e mais lento dos quatro. O jogo usa um layout de três botões de ação, um para atacar, um para pular e um terceiro botão para atirar com o canhão do robô, que possui munição limitada. Apesar de controlarmos robôs gigantes, os controles do jogo são surpreendentemente leves. Mesmo os robôs mais lentos se movem com bastante agilidade pela tela, e ainda temos o tradicional comando de dash apertando duas vezes para qualquer lado do direcional, para dar ainda mais agilidade e dinamismo à ação. A jogabilidade não se distancia muito do tradicional do gênero. Você pode executar combos apertando repetidas vezes o botão de ataque, você tem os tradicionais golpes especiais apertando os botões de ataque e pulo juntos, que consomem um pouco da sua energia, e você também pode atacar durante o pulo e durante a corrida. No entanto, a grande sacada de Armored Warriors, e que é o principal motivo de ele estar na nossa lista, é a possibilidade de acoplar partes deixadas pelos inimigos ao nosso robô. Pegando novos braços, você muda seus ataques principais. Pegando novas pernas, você altera a forma como o robô se movimenta, e também os ataques aéreos e durante a corrida. E é possível pegar, até mesmo, outros canhões, como lança-chamas, lança-mísseis, e até canhões laser. E a melhor parte é que não existe nenhuma incompatibilidade entre as peças, o que lhe dá um enorme número de combinações possíveis entre as partes. Essa foi, sem dúvida alguma, uma ideia muito inteligente por parte do pessoal da Capcom, pois essa mecânica não somente faz com que o gameplay fique sempre divertido e interessante, já que os ataques do robô vão modificando conforme se coleta as peças, como também adiciona uma certa estratégia, já que principalmente contra os chefes, os ataques de algumas partes podem ser mais eficientes do que outros, e ter a combinação de peças certas pro chefe certo pode fazer toda a diferença. Considerando que Armored Warriors foi lançado apenas no segundo ano de mercado da CPS 2, os gráficos também são outro ponto forte do jogo, em especial por conta do design dos mechas, que são extremamente caprichados até nos mínimos detalhes, e isso vale tanto para os nossos robôs, quanto para os dos inimigos também. Os cenários também ficaram ótimos, retratando com maestria todo o clima de destruição e caos causado pela guerra entre as forças da Terra e o exército de Azrael. Composta por Takayuki Iwai, que já trabalhou em diversos outros games da Capcom, como X- Children of the Atom e Street Fighter Alpha 3, a trilha sonora de Armored Warriors com certeza irá lhe agradar se você gosta de Heavy Metal. Cheias de riffs pesados e velozes, as músicas caem como uma luva em meio a todo o caos que acontece na tela, e os efeitos sonoros também não fazem feio. A dificuldade é bem alta. Com certeza, Armored Warriors é um dos beat'em-ups mais difíceis que a Capcom já lançou. O fato de você pilotar um mecha gigante dificulta um bocado as coisas, pois você acaba se tornando um alvo muito fácil de ser atingido, ainda mais porque, constantemente, você vai estar cercado de inimigos por todos os lados. Outra coisa que atrapalha também é que, em vários momentos, a tela fica tão poluída com explosões e robôs enormes para todo lado, que você fica até meio perdido em meio a tanta coisa acontecendo. E pra piorar ainda mais, o jogo é cheio de inimigos apelões e resistentes que, se você não estiver com as peças certas, vão te dar uma bela dor de cabeça. O jogo, infelizmente, acabou não fazendo muito sucesso, já que foi lançado após a era do auge da popularidade dos beat'em-ups nos arcades. Muito provavelmente por isso, o jogo nunca recebeu um port para os consoles caseiros. Sorte a nossa que hoje temos o meme. Número 3 Eis aqui outro motivo pelo qual devemos ser gratos ao meme. Lançado em maio de 1994, Alien vs Predator vinha para provar de vez que, quando se tratava de transportar histórias e personagens de outras mídias para os videogames, a Capcom era autoridade no assunto. Planejado para ser lançado ao mesmo tempo que o filme de mesmo título, que acabou saindo somente 10 anos mais tarde, Alien vs Predator traz 4 personagens jogáveis, sendo os humanos com partes mecânicas Link, Kurosawa e Dutch Sheeper, e dois predadores, o Warrior e o Hunter, que oferecem ajuda aos humanos para acabar com a invasão dos aliens por motivos não explicados. Cada um dos personagens possuem as já típicas diferenças de atributos vistas em praticamente todos os jogos do gênero lançados pela Capcom. Dutch é o personagem lento, porém forte e especialista em agarrões do time. Lynn é ágil e é a única personagem que pode executar um golpe carregado, isto é, segurando o botão de ataque por alguns segundos e depois soltando, e também a única que pode executar agarrões aéreos. No entanto, tem baixa resistência e alcance curto. Já os Predadores são os personagens mais equilibrados e mais recomendados aos iniciantes. O Warrior possui um maior alcance, enquanto o Hunter tem ataques ligeiramente mais fortes. Alien vs Predator utiliza um esquema de controles com 3 botões de ação, um de ataque, um de pulo e outro para atirar com a arma de fogo do personagem que você está controlando. No entanto, apesar de as armas terem munição infinita, elas superaquecem se você atirar demais, o que impede que o jogador fique apelando apenas nos tiros de longa distância. Cada personagem tem sua própria arma. Dutch usa a metralhadora que possui no seu braço robótico, Lynn usa um revólver e os Predadores, seus canhões de ombro. Entre todos os personagens, Lynn é a única que fica impossibilitada de se mover enquanto recarrega, mas em contrapartida, é a que consegue causar mais dano com os tiros. Já os demais personagens possuem uma barra de superaquecimento que, caso encha, impossibilita o jogador de atirar até que a arma esfrie. No entanto, em vários momentos do jogo, é possível coletar um item que permite ao jogador atirar ilimitadamente por 9 segundos, o que é o suficiente para causar um bom estrago nos aliens. Todos os personagens, exceto Dutch, possuem uma arma de combate corpo a corpo que pode ser perdida depois de se levar a alguns golpes, obrigando o jogador a ter que pegá-la de volta. Você pode atacar mesmo sem as armas, porém, é bastante recomendado ficar sempre com elas, já que assim você fica com um alcance maior dos ataques, principalmente no caso dos Predadores. Cada personagem também possui um golpe especial que é executado apertando baixo, cima e o botão de ataque. Esses golpes não consomem a barra de energia e podem ser usados até mesmo durante combos. No entanto, os tradicionais golpes apertando o botão de ataque e pulo ao mesmo tempo, que consomem um pouco da barra de energia, também marcam presença e são muito úteis em várias situações. Apesar de compartilhar características de vários outros jogos do gênero produzidos pela Capcom em seu gameplay, Alien vs Predator parece ter elevado essas características a um novo nível, e esse é justamente o maior diferencial do jogo. Aprender a extrair o melhor das habilidades de cada personagem é algo que demanda uma certa prática um pouco maior do que em outros games do gênero, o que definitivamente não é uma coisa ruim, considerando que o jogo é perfeitamente balanceado e nenhum personagem possui alguma fraqueza que possa tornar o jogo frustrante. É tudo questão de um jogador encontrar o personagem que se adapta melhor à sua maneira de jogar. Mas de nada adiantaria toda essa vasta gama de habilidades possíveis se o jogo não tivesse controles que lhe permitissem usá-las nos momentos certos, não é? E isso definitivamente não é problema aqui. Os comandos são precisos e todos os movimentos podem ser executados com extrema facilidade, garantindo a fluidez e dinamismo do gameplay em todos os momentos. A dificuldade evolui muito bem ao longo das sete fases do game. As primeiras fases são relativamente fáceis. Apesar do número quase sempre alto de aliens presentes na tela, eles não dão muito trabalho ao jogador. No entanto, a partir da quarta fase, as coisas começam a complicar. Principalmente por conta dos inimigos baixos, que só podem ser atingidos com a rasteira, que é executada apertando o baixo e o botão de ataque. Ou então, com um ataque especial pressionando o botão de ataque e pula ao mesmo tempo. Outra coisa um pouco chata é que quando você começa a enfrentar os soldados humanos a partir da quinta fase, em alguns momentos ficam tantas armas no chão que você mal consegue atacar. Mas felizmente, não é nada que não possa ser contornado com alguma prática. Alguns chefes, como a Alien Rainha, são um pouco apelões por terem quase sempre 100% de prioridade nos seus ataques. Mas isso, como sempre, é de praxe em praticamente todo beat'em up de arcade. Então, não é necessariamente um problema. Mesmo sendo apenas o quinto jogo lançado para CPS 2, Alien vs. Predator possui gráficos que não ficam devendo em nada aos jogos do gênero lançados posteriormente para a placa. O destaque fica por conta do design dos aliens, que mostra um nível de detalhes absurdo. Os cenários também têm uma certa variedade. Ao longo do game, passamos por ruas, bases subterrâneas, florestas e até mesmo a colmeia dos aliens onde lutamos contra a Alien Rainha. Os demais efeitos visuais como tiros, explosões e até mesmo sangue foram feitos com bastante capricho e ajudam a manter o alto nível dos gráficos do game. Também é digno de nota o fato de o jogo não ter quase nenhum slowdown, mesmo com a quantidade imensa de inimigos na tela ao mesmo tempo. No departamento sonoro, o jogo também faz bonito. As músicas foram compostas por Hideki Okugawa, que já trabalhou em alguns outros games da Capcom, como Darkstalkers, The Night Warriors, X- Children of the Iron e Street Fighter 3. As composições seguem um estilo um tanto quanto diferenciado dos demais jogos do gênero, fugindo um pouco das melodias mais acessíveis em prol de algo mais atmosférico e épico, o que combina perfeitamente com o clima de tensão que integra o game. Os efeitos sonoros também não decepcionam, e as vozes ficaram ótimas, se encaixando perfeitamente com todos os personagens. É realmente uma pena que este jogo não tenha tido uma versão caseira. O que mais se aproximou disso foi um jogo com o mesmo título e também de beat'em up, lançado para o Super Nintendo um ano antes, em 1993. Mas, como você pode ver, o jogo é totalmente diferente e muito inferior à versão arcade. Definitivamente, não vale a pena gastar seu tempo com essa versão. Agora, se você ainda não jogou Alien vs Predator para arcade, trate de colocá-lo na sua lista do meme, pois você não faz ideia do jogão que te espera. Número 2 Marcando a despedida da Capcom do gênero nos arcades, Battle Circuit se difere dos demais beat'em ups por sua pegada um tanto quanto cômica e por uma nova ideia muito bem executada na parte do gameplay. Lançado em 1997 apenas no Japão e na Europa, Battle Circuit traz cinco personagens que esbanjam criatividade e esquisitice ao mesmo tempo. Um detalhe interessante é que todos os personagens possuem o nome de suas cores em seus codinomes, o que certamente é uma referência aos Super Sentai japoneses. São eles. Cyber Blue, um guerreiro com diversas partes cibernéticas em seu corpo, capaz de manipular eletricidade. Captain Silver, um guerreiro com poderes de esticar e mudar o formato do próprio corpo à vontade, além de possuir poderes de disparar gelo do próprio traje. Yellow Iris, uma guerreira com aparência felina que trabalha como modelo nas horas vagas. Bastante ágil e veloz, ela luta acompanhada de sua raposa de estimação, Finn. Pink Ostrich, um avestruz cor-de-rosa que usa tapa-olho e colar, e que supostamente é o único avestruz do mundo que consegue voar. Nas batalhas, está sempre na companhia de sua dona, uma menina chamada Paula Abdul, cujo nome é uma clara referência à cantora e atriz norte-americana Paula Abdul. E Alien Green, uma criatura de origem desconhecida com aparência semelhante à de uma planta carnívora, e que tem a habilidade de soltar pequenos furacões e um veneno que atordou os inimigos por alguns segundos. E não são apenas os protagonistas que possuem um design mais excêntrico. Entre os vilões, também temos figuras, como um sujeito que faz cover do Elvis Presley, e um cientista malvado chamado Dr. Saturn, contra o qual lutamos três vezes ao longo do game. Inclusive, ele possui um anel gigante em volta da cabeça, bem semelhante ao planeta homônimo. Mas não é só de personagens engraçados que Battle Circuit vive. O jogo traz consigo o padrão Capcom de qualidade na jogabilidade, que é de fácil domínio por parte de qualquer jogador que conheça um dos jogos anteriormente citados aqui na nossa lista. Como mando figurino, os controles são simples e eficientes. Você tem um botão de ataque e outro de pulo, mas a variedade de golpes possíveis com esses dois botões, e mais o direcional, é claro, é bem maior do que estamos acostumados a ver por aí. E a parte boa é que esses golpes são executados com movimentos simples no direcional. E a parte melhor ainda é que é possível adquirir golpes novos ao longo da aventura. Com o dinheiro coletado ao longo das fases, é possível comprar novos golpes, que podem ser versões mais poderosas de golpes já existentes, ou mesmo golpes totalmente novos. E é possível também comprar alguns upgrades, como o aumento na barra de energia, por exemplo. Outra mecânica inovadora de Battle Circuit são os chamados Battle Downloads. Funciona assim. Ao pularmos e pressionarmos os botões de ataque e pulo ao mesmo tempo, nosso personagem recebe um upgrade temporário em um determinado atributo. Cyber Blue, por exemplo, ganha mais poder de ataque, enquanto Captain Silver ganha mais poder de defesa, e os demais personagens também possuem cada qual seu Battle Download diferente. Outra utilidade importante dessa habilidade é que, ao usá-la, nosso personagem ganha uma invencibilidade que dura alguns poucos segundos, o que pode ser bem útil para escapar de eventuais emboscadas. O desafio do jogo é muito bem equilibrado. Os veteranos, já acostumados aos jogos mais casca grossa do gênero, podem achar Battle Circuit até mesmo um pouco fácil, já que não há inimigos muito apelões no jogo, e dependendo da quantidade de golpes que você adquirir ao longo da aventura, até mesmo as batalhas contra os chefes não vão ser problema. De fato, o maior desafio em Battle Circuit talvez seja exatamente conseguir juntar dinheiro suficiente para conseguir comprar todos os upgrades e marcar a quantidade de pontos necessários para enfrentar o verdadeiro chefe final. Sim, o jogo tem um chefe final secreto, algo não muito comum de se ver em jogos do gênero, vale notar. Os gráficos do jogo são muito bons. Os spreads dos personagens, apesar de não serem tão grandes quanto os de outros games do gênero, são muito bem animados, além de possuírem designs muito criativos, como já citado. Os cenários no geral são bem bonitos, principalmente os da segunda e terceira fase, que são cheios de animações ao fundo e bem coloridos. Efeitos visuais como explosões, faíscas e poeira também estão muito bem feitos. No entanto, considerando que o jogo foi lançado em 1997 e que três anos antes tivemos Alien vs Predator na mesma placa, já com gráficos incríveis, era de se esperar que Battle Circuit tivesse os melhores gráficos entre todos os games do gênero na CPS 2. Mas não foi isso que aconteceu. A trilha sonora tem seus bons momentos, em especial a música da segunda fase, que realmente caiu como uma luva no cenário de discoteca. Mas no geral, as composições não são lá muito inspiradas na maior parte do tempo, embora apresentem uma boa produção e uma boa variedade de estilos. Os efeitos sonoros são bons, mas não há nada que mereça destaque nesse departamento. Se você procura por um beat'em up mais descontraído, com personagens criativos e carismáticos, e que conta ainda com novas e boas ideias muito bem aplicadas ao gameplay, Battle Circuit é a escolha certa. Número 1 Lançado em abril de 1993, Cadillacs and Dinosaurs é certamente um dos primeiros games que vem à mente de qualquer retro-gamer quando falamos em beat'em ups, e motivos para o sucesso não são poucos. Já de princípio, o jogo é baseado na série em quadrinhos Xenozoic Tales, de 1987, criada por Mark Schultz, que mais tarde foi republicada sobre o título Cadillacs and Dinosaurs. Com o sucesso razoável obtido pelas HQs, Cadillacs and Dinosaurs logo se tornou uma franquia que rendeu diversos produtos como lancheiras, action figures, um desenho animado para a TV, e dois games, um para a Sega CD, e o grande clássico dos beat'em ups em questão aqui. A história do game é diretamente baseada nos quadrinhos, onde a humanidade quase foi extinta devido a inúmeros desastres naturais causados pela poluição excessiva que tomou conta da Terra. Os poucos sobreviventes que restaram passaram a viver em cidades subterrâneas, onde permaneceram por alguns séculos. No ano de 2513, ao voltarem para a superfície do planeta, os humanos descobrem que os dinossauros voltaram à vida. De início, humanos e dinossauros convivem pacificamente entre si, até que uma gangue chamada Black Marketeers começa a caçar os dinossauros por motivos desconhecidos, fazendo com que os mesmos passassem a atacar as pessoas e seus vilarejos. Decididos a descobrir quais eram as intenções da Black Marketeers, os amigos Jack Tenrek, Hannah Dundee, Mustafa Cairo e Mezo Bradovich se reúnem e partem em busca dos líderes da gangue na tentativa de restabelecer a paz entre humanos e dinossauros. Em termos de gameplay, o jogo não traz grandes diferenciais. Os quatro personagens, como de praxe, possuem suas diferenças de habilidades e fraquezas entre si, sendo Jack o personagem equilibrado, Hannah a mais ágil e menos resistente, Mesh o fortão e resistente, porém lento, e Mustafa, que é o personagem Overpower, já que ele é o mais veloz, é um pouco mais forte que Jack e o alcance de suas voadoras é excepcional. Não é à toa que ele é o personagem favorito de quase todo mundo, inclusive eu. O jogo possui uma variedade de ataques moderada apenas. Você tem o combo tradicional apertando o botão de ataque várias vezes e você pode variar na terminação do mesmo arremessando o personagem para frente ou para trás. Ainda temos também o tradicional ataque especial que consome energia pressionando ataque e pula ao mesmo tempo e um outro golpe especial executado com o comando cima e baixo mais o botão de ataque que não consome energia. Para completar o conjunto de movimentos, temos o ataque durante a corrida e um ataque aéreo especial que é executado ao se pressionar o botão de ataque em um momento específico do salto. No entanto, apesar de um conjunto de movimentos não muito grande, o jogo não fica repetitivo, já que não faltam armas para você pegar pelo caminho, indo desde pedras e facas até metralhadoras, granadas e até mesmo bazucas, com as quais é possível fazer um baita estrago com os inimigos. Os dinossauros também influem no gameplay, sendo o elemento mais distinto da jogabilidade do game. Funciona assim, quando estão na cor verde, eles são pacíficos e não atacam ninguém, mas quando agredidos, seja pelo jogador ou por algum inimigo, eles mudam sua cor para laranja e podem, literalmente, atacar qualquer um que esteja na tela, tanto o jogador quanto os inimigos. Mas é lógico que eu não poderia falar de Cadillacs and Dinosaurs sem dar um destaque especial para a fase Hell Road, onde você tem a oportunidade única de pilotar um carango da marca que intitula o game e ir passando por cima de tudo que tiver no caminho sem a menor pena. Sem dúvidas, o momento mais divertido e memorável do jogo. O desafio é relativamente baixo, ainda mais se você estiver jogando com o Mustafar. Os inimigos não possuem padrões de ataque muito agressivos e nem costumam vir em grandes quantidades, e os chefes também não dão muito trabalho depois que você decora o padrão de ataque de cada um deles. Eu nunca consegui, mas não é nada difícil você encontrar relatos de pessoas que dizem ter finalizado Cadillacs and Dinosaurs com um único crédito, inclusive no próprio arcade. Os gráficos são muito bons, embora algumas coisas poderiam ter ficado um pouco melhores, como, por exemplo, as animações dos golpes, que poderiam ter alguns frames a mais, e os sprites da Hannah, que faltam detalhes como os olhos e a boca na maioria dos quadros. Mas, no geral, o jogo tem mais méritos do que deméritos no aspecto visual. O jogo, inclusive, trouxe dos quadrinhos elementos como as onomatopeias e os balões de diálogo, sendo um dos primeiros games do gênero a incorporar tais coisas. O design dos dinossauros também ficou ótimo e talvez seja um ponto mais alto dos gráficos do game junto com os cenários, que dão a ambientação ideal para a era futurística e apocalíptica em que o mesmo se passa. E o que dizer da trilha sonora? Simplesmente espetacular. Composta pelos experientes Isao Abe e Siun Nishigaki, a OST de Cadillacs and Dinosaurs não somente possui ótimas composições, que seguem predominantemente uma linha Hard Rock bem semelhante às trilhas de Mega Man X, como também é uma das que melhor exploram o potencial do chip de áudio da CPS-1, o Yamaha 2151, com instrumentos muito bem sintetizados e soando com bastante nitidez. Os efeitos sonoros também merecem destaque, pois compartilham do mesmo esmero e esforço visto nas músicas. Destaque para os sons dos golpes, que ficaram muito bons, para as vozes, que combinam perfeitamente com cada personagem, e para o grunido dos dinossauros, que não são muito frequentes durante o jogo, mas que não deixam de ser um detalhe que enriquece a experiência de modo geral. É realmente uma pena que a Capcom nunca tenha feito uma continuação, ou mesmo um port de Cadillacs and Dinosaurs para os consoles da época. Certamente também teria sido um sucesso nas plataformas caseiras, pois pode não ser o jogo mais inovador do gênero em termos de mecânicas, mas de resto, tem tudo aquilo que um bom Beat'em'up precisa ter. Boa jogabilidade, personagens carismáticos, uma trilha sonora empolgante, e de brinde, ainda temos uma história bastante criativa, que resultou em uma atmosfera única e inesquecível. Se o Beat'em'up é um dos gêneros que mais trazem boas lembranças para os retro gamers, boa parte disso se deve a Cadillacs and Dinosaurs, um jogo que surgiu de uma história em quadrinhos, e que fez sua própria história nos arcades. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.